Ou se você quiser tirar um pouco o pé do Nubank por uns tempos para sentir o mercado, você pode colocar o seu dinheiro lá no Tesouro, porque aí lá realmente não tem como você perder, porque é o dinheiro que você empresta para o governo, se o governo não tiver como te pagar, ele imprime mais dinheiro, gera uma inflação, mas seu dinheiro está protegido pela inflação e ele vai te pagar. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra para te contar se o Nubank vai falir depois da crise das americanas. Afinal de contas, está todo mundo comentando que o Nubank teve muito prejuízo e que os clientes do Nubank tiveram muito prejuízo por causa desse problema que a americana está enfrentando com bilhões e bilhões, dezenas de bilhões de dinheiro mal administrado que sumiram e aí agora teve um problema na hora do relatório e problema na parte administrativa e a auditoria não sabia, agora a auditoria sabe. E aí aquela história que você está vendo aí nos noticiários que não me cabe estender aqui. Eu quero falar sobre o Nubank porque muita gente usa o Nubank e muita gente inclusive me cobra, porque eu sempre falei de Nubank aqui desde muito antes do Nubank ser popular e eu me sinto na obrigação de vir aqui dar um esclarecimento quanto a isso para tranquilizar você que é cliente do Nubank, já vou dizer de cara, o Nubank não vai quebrar por causa disso. Na verdade, o que acontece é que o Nubank, assim como tantas outras instituições financeiras, administra um fundo. Esse fundo se chama NuReserva Imediata, ele serve para que o cliente dentro das caixinhas do Nubank faça uma reserva de emergência e esse fundo administrado pelo Nubank faz vários investimentos automáticos para o cliente e menos de 1% desses investimentos estavam aplicados na Americanas e a Americanas era uma companhia com muita credibilidade até antes dessa crise e então não tinha como o Nubank saber que ia acontecer tudo isso. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, então já garanta que você está inscrito, clica no like para eu saber que esse tipo de conteúdo te agrada, que eu trago vídeo toda segunda, quarta e sexta com dicas sobre tecnologia, sobre economia, na descrição de deixar um cupom de 10 reais para gastar no recarga P. Então, como o investimento nesse NuReserva Imediata era de menos de 1% nas americanas, o impacto foi muito pequeno e esse impacto, lógico, apareceu para os clientes que tinham dinheiro investido, de repente o rendimento que era super legal passou a ser negativo ali por um período, que eu vou falar melhor no próximo vídeo, como eu disse, mas não vai afetar a estrutura financeira do Nubank, a saúde financeira. Isso é basicamente nada dentro do Nubank, então isso assustou muito mais do que causou um caos. Então não vai falir o Nubank por conta disso, o Nubank não está em crise, quem está em crise são as americanas, tem vários outros bancos, o Bradesco, Itaú, bancos grandes ou bancos intermediários, Safra, Daecoval, todos eles estão com muita dívida da americanas, a americanas está devendo para esses bancos, o Nubank é diferente, a americanas não está devendo para o banco, a americanas desvalorizou as ações, por isso que teve essa perda, mas o Nubank não está tendo prejuízo com isso, quem está tendo prejuízo são as ações, e o menos de 1% delas estão ali dentro das caixinhas do Nubank quando você usa no reserva imediata. Para quem usa a versão RDB, que é aquele investimento de 100% do CDI, que tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito, aí nem precisa se preocupar. Mas o Nubank mesmo assim não tem nenhum indício, nenhum motivo para você se preocupar que vá falir. Então se você conhece pessoas que estão com essa mentalidade, ou estão espalhando o que o Nubank está falindo, o Nubank não está falindo por isso, existem outros motivos que poderiam criar essas teorias de que o Nubank está falindo, no entanto o Nubank é um banco extremamente popular, acabou de ser um dos patrocinadores da Copa do Mundo, assim, nível global, um banco que está em pleno investimento na marca, no crescimento dos serviços, ampliando o seu portfólio de produtos, não tem porquê imaginar agora que o Nubank tem alguma chance de falir. Se isso for acontecer, vai ser um susto tão grande quanto esse susto da Americanas, que é uma coisa que acontece de vez em nunca no mercado, né? Então não tem porquê a gente tomar nenhum tipo de medida extremista, achar que o Nubank está falindo, não está, tá bom? Fica tranquilo, respira, respira de graça, continua usando o seu investimento aí de jeito correto, continua guardando o seu dinheiro nas caixinhas, se você não quiser mais guardar no Nubank, reserva imediata, guarda no RDD, você pode mudar essa opção lá nas configurações do Nubank, ou se você quiser tirar um pouco o pedro no peito por uns tempos para sentir o mercado, você pode colocar o seu dinheiro lá no Tesouro, porque aí lá realmente não tem como você perder, porque é o dinheiro que você empresta para o governo, se o governo não tiver como te pagar, ele imprime mais dinheiro, gera uma inflação, mas seu dinheiro está protegido pela inflação e ele vai te pagar, certo? Então sempre tem uma opção e não tem porquê você se assustar só porque a manada está dizendo uma coisa aí que nem a manada soube interpretar e eu estou aqui para te ajudar. Por isso, deixe os comentários abertos para você tirar suas dúvidas, para você colocar seu posicionamento, para solicitar alguma informação a mais, vamos trocar esse ideia nos comentários, que agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você e tchau!